Fui desafiado para imitar o Arroba3FNA Estou em mim de confusa e me deixa crazy Para de jogar na minha vida tipo um barbe E ora que se trata falta de aqui na pele Não me fala besteira, baby, nhe 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 O rabo da combina com a choucha A boca da combina com a minha Juro que eu te bejo miro e sia Baby, 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 oh Mãe, deixa fazer o sonho teu buri, buri, buri Mãe, deixa fazer o sonho teu buri, buri, buri Mãe, uma palma na bunda dela cuia tipo coxi Mãe, bebe, 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 oh Te dá amore, me dá seu amore Me dá amore, me dá seu amore Toma, toma carro, toma casa, casa, pra não te perder Toma, toma carro, toma casa, casa, pra não te perder, baby Pra não te perder, baby Tchau Tchau Amém.